Estamos aqui com mais um programa Dianética, esperança de um mundo melhor e estamos agora então entrando ao vivo no Facebook da Rádio Mundial, você que está aí pode colocar no Face da Rádio, que está escrito Rádio Mundial 95.7 FM, 660M, a Rádio Mundial Oficial no Facebook, nós estamos gravando também, depois vai para o YouTube, então estamos por toda parte aqui, também é claro nas ondas de rádio normais 95.7 FM e 660M, então se você está gostando do programa, se você gostar, curta, comente, compartilhe com seus amigos, assim mais pessoas conhecem a Dianética. Para quem não conhece ainda, meu nome é Lúcia Winter e a Dianética é um método de auto-melhoramento, de conhecimento profundo, que explica como a mente funciona de uma forma fácil de entender. Todas as pessoas têm uma mente, imagina se você comprasse um celular novo e não soubesse nada sobre esse celular e aí você pudesse usar somente uma ou duas funções do celular e aquele celular lindo, maravilhoso, que custou, sei lá, mais de dois mil reais, mas você não consegue utilizá-lo. A nossa mente é assim também, ela é fantástica, ela nem tem preço, é melhor que qualquer computador, que qualquer celular jamais construído e ela tem muitas capacidades, só que você não sabe, porque você não tem o manual. E a Dianética, então, é o manual da sua mente. Começou em 1950 com um livro chamado Dianética, o poder da mente sobre o corpo, que é exatamente o manual da mente humana e agora nós temos DVDs e vários outros materiais para poder ajudá-lo a entender como a sua mente funciona, entender o comportamento humano, entender mais sobre si mesmo e alcançar seus objetivos, que é isso é importante, alcançar objetivos e ser feliz. E hoje eu estou muito contente também de ter aqui a presença do Eury Magalhães. Oi, Lúcia, boa noite. Boa noite. Ele que é um dos diretores da Associação Brasileira de Dianética e ele trouxe também uma convidada. Oi, boa noite, Marilu. Boa noite, Eury. Boa noite, Lúcia. Boa noite, ouvintes da Rádio Mundial. E a Marilu é ouvinte também da rádio, hein? Então, olha só, você também como ouvinte pode estar aqui com a gente, é só experimentar tudo de bom que tem aqui na Dianética para que você possa sentir os resultados e aí você vem contar aqui na rádio para os outros ouvintes os resultados. E hoje nós vamos falar mais especificamente de um método de estudo que o senhor Elion Hubert desenvolveu. Porque é o seguinte, eu sei que todo ouvinte da Rádio Mundial, né Marilu? Sim. Quer prosperidade, não é? Verdade, quer prosperidade. Então fica ouvindo a Rádio Mundial, ouvindo a Rádio Mundial, ai que lindo, ai que lindo, vou fazer isso, vou ter prosperidade, ai que lindo. E aí chega alguém e fala, mas se você fizer isso, essa mágica e você não tem que ter nenhum esforço e aí você consegue a prosperidade. Você já tentou essas coisas também? Tentei, não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Então, para ter prosperidade, você precisa ser competente. Para ser competente, você tem que ter habilidades, capacidades, você tem que aprender. E outro dia também eu vi um plano muito interessante, assim, a pessoa, por exemplo, ela não consegue fazer coisas porque ela tem medo, né? Isso é normal, a pessoa pode ter medo, pode não conseguir fazer coisas. Então, o que ela precisa? Coragem. Como é que ela pode ter mais coragem? Através de habilidades, ter mais habilidades. E como que ela vai adquirir as habilidades? Através do estudo. Mas e se ela começa a estudar com um até interessado, ai vou estudar porque isso é bom, eu vou ter uma nova habilidade, vou poder pedir um aumento, vou poder mudar de emprego, vou poder abrir meu próprio negócio? Então, ela vai animada para o livro. Começa a ler, dá aquele sono, aquele cansaço, aquela preguiça. Hoje eu fiz uma pesquisa numa postagem do Facebook perguntando o que você sente quando lê ou estuda, ou quando você tem que ler ou estudar. E está saindo bastante gente dizendo cansaço, sono, preguiça. Dor de cabeça, dor no corpo, você fica com aquela posição, já começa tipo aquele escorregar da cadeira, fica cansada, as vistas arde, é uma coisa. Exatamente. E a pessoa acaba desistindo, porque ela não sabe por que isso está acontecendo, ela coloca rótulos em si mesma, é muito fácil fazer isso, eu sou burra, não consigo estudar, sou incapaz. E tem aqueles rótulos mais bonitos, né, que os doutores falam, você tem déficit de atenção, e a pessoa põe assim na testa, déficit de atenção. E acredita realmente que tem esse déficit de atenção. E acaba não conseguindo estudar. Então, agora nós vamos ver, o Eury vai falar um pouco mais sobre isso, e entrevistar a Marilu para que ela possa dizer como foi a experiência dela com o método de estudo, principalmente ela que é professora e trabalha com educação. Pois é, Lúcia, tudo isso que você falou, nossa, cada vez mais importante. Nesse mundo competitivo, onde cada vaga no mercado de trabalho é mais disputada, o volume de informações que trabalhamos diariamente, quantas informações não passam por nós diariamente, a velocidade dessa informação que vai, a velocidade que você tem que captar essas informações, é cada vez mais rápido e são cada vez mais importantes. Não dá para você chegar numa entrevista, numa reunião e falar assim, Ai, deixa eu consultar aqui meu celular, ou deixa eu consultar o Google, ou deixa eu ver o que fazer. Não, você tem que ter ela ali, já saber usar a informação, captou e coloca em prática. Traz a informação na hora, sabe aplicar e olha, já ensina os demais, porque olha, tem que ser um trabalho em equipe em que a informação flua, é a quantidade muito grande. Então, a Marilu, a Marilu é um bom exemplo disso. Fala um pouquinho mais de você, sobre você, suas atividades. Bom, eu sou professora de educação infantil da Rede Municipal de São Paulo, e o professor de educação infantil, ele tem uma demanda de leitura e de escrita muito grande, que chega a ser excessivo. Nós temos que observar, nós temos que fazer registro, nós temos que estar sempre lendo. A prefeitura sempre dá um jeito de nos capacitar dentro de um plano, onde eles chamam de PEA, né? Estudos de projetos. E, assim, há muito tempo que eu venho buscando me organizar dentro da questão da educação. Sim. Então, era como a Lúcia falou, às vezes tinha temas que estavam faltando para mim, eram falhas, tinha falha naquele tema, eu precisava de estudar para me tornar uma pessoa mais competente, e para tornar o meu tempo menos árduo. Porque quando você sabe fazer, quando você tem segurança no que você faz, o seu trabalho fica menos árduo, ele fica um trabalho gostoso, você quer ir trabalhar todos os dias, porque você sabe o que você vai fazer. Agora, quando você não, que você está na dúvida, quando começa a ficar muito pesado, é porque alguma coisa você não sabe sobre o seu trabalho. Porque trabalhar, produzir é do ser humano. O trabalho é algo muito bom. Quando a gente começa a querer se esquivar, até mesmo uma doença ali, outra aqui, alguma coisa não está funcionando. Isso acontecia comigo. Eu gostava de estar no local, mas ao mesmo tempo, era uma coisa assim de querer fugir. Porque o que acontecia? Eu tinha alguns mecanismos que eu não sabia o que era, e nem como trabalhá-los. Tá. Numa época dessa, de carnaval, me lembro, foi numa sexta-feira de carnaval, eu estava com meu esposo, nós estávamos nos preparando para viajar para Caraguatatuba, e eu estava escutando a Rádio Mundial, preparando a viagem, né? Sim. E escutando. De repente, a Lúcia veio com uma promoção, no qual a gente comprava os livros e participava do workshop no feriado de carnaval. O famoso combo carnaval. Aí, eu olhei para o meu marido e falei assim, ah, vamos comprar? Eu lá, vamos. Aí, nós compramos os livros, aí ela pegou e falou do workshop, aí eu olhei para ele assim, melhor a gente não viajar, né? Vamos fazer o workshop também? Ele falou assim, ah, então vamos. Aí, nós cancelamos, ligamos, cancelamos o que íamos fazer, e fomos no domingo, na segunda e na terça-feira. Estudamos os três dias, e assim, tudo começou por aí, e foi muito bom, foi valioso, foi melhor do que a viagem. Isso eu não sabia, hein? Foi melhor do que a viagem. Que legal! Não sabia que você tinha deixado de viajar para Caraguatatuba, que é maravilhoso, para fazer o combo. Para fazer o combo, né? Ainda fui com aquela ideia, com aquela mentalidade, ai, estou cansada, mas vou me cansar mais um pouquinho, porque às vezes fica na mentalidade que estudar cansa. Mas não, às vezes não, com certeza descansa, é um descanso que você tem, é a sua mente produzindo, criando nova plasticia. Mas para isso, você tem que ter os mecanismos corretos, né? Isso. Que a dianética nos dá, através dos livros que são vendidos, que são oferecidos. Isso. Que bom, fico contente com toda essa experiência, tudo que aconteceu. Bacana, muito bacana. E aí você conheceu, fez aí os primeiros contatos, tudo? Fiz os primeiros contatos, fiz cursos, né? É muito importante nos autoconhecer. Sim. É interessante você saber quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, que às vezes a gente até percebe, mas quando você faz uma leitura do material de dianética, você percebe, você tem consciência, você sabe. Sim. Exatamente. E você já sabe como tratar aquilo, como melhorar, se auto-melhorar. Uau. Você consegue perceber as suas falhas e como se auto-melhorar. Sim. Porque tem bastante caminho, bastante estudo na dianética, bastante respostas, né? Para as coisas que vão aparecendo, né? Que o ser humano, ele é um ser, assim, infinito. Então, sempre tem uma coisa para resolver. E em dianética sempre tem um livro, sempre tem alguma coisa que vai te ajudar a encaminhar, a solucionar. Aham. No meu caso, eu tive contato com um curso que me ajudou bastante no sentido de leitura, no sentido de compreensão de textos, né? Não é mais para mim sacrifício ler um livro. Opa. Eu leio livro em duas horas. Livros de alta complexidade, que tem palavras difíceis. Eu leio em duas horas, duas horas e meia. E com a função de aplicar, não só ler por ler, né? Ler por ler, né? Seria uma perca de tempo. Porque quando você compra um livro, dependendo também do objetivo, claro. Mas a maioria das pessoas compra com o objetivo de aplicar. É. Vou aplicar esse conhecimento desse livro nesta área ou nessa parte da minha vida. E muitas vezes as pessoas não conseguem. Eu não conseguia, né? Vou falar de mim. Eu não conseguia. Eu lia todo o livro. Mas e na hora de aplicar o aprendizado, não ia. Não ia. Não ia. Era dificultoso. Hoje não. Hoje é bem mais fácil. Hoje só é simples. Então hoje você já aplica em casa, com você, nos seus cursos, sozinha. No trabalho. No trabalho. Nossa, no trabalho foi assim uma coisa, assim, surpreendente, né? Melhorei as questões de linha de tempo, de organização. E aquilo que o Eury falou, as informações, elas chegam muito rápido. São muitos dados que nós temos durante um dia, né? E aprendi a selecionar esses dados rapidamente, né? Porque você, às vezes, você tem um monte de dados ali e você não consegue selecionar. Você fica até perdido. Você não sabe para onde vai. Você não sabe para que porta bate. Mas aí, após o curso, após ter aprendido sobre dados e tal. Então, eu olho e já sei. Esse serve, esse não serve. Esse é um dado falso, esse não é. Para mim, não serve. E assim por diante. Para mim, eu tive bastante ganhos nesse sentido. Ai, que bacana. Produção de escrita também melhorou bastante. Tive muito mais facilidade de escrever. Sim. Então, já sai. Quer dizer, você ganha tempo, você ganha competência. É isso. Vale a pena. Muito bem. Legal. Parabéns, Marilu. É muito bom. A gente fica super feliz com tudo isso. Fica. É gratificante. É gratificante ver que o nosso trabalho, meu e do Eury, é o meu na editora, o Eury lá na Associação Genética, estão produzindo os resultados, às vezes, até milagrosos. São milagres que acontecem. Porque a pessoa fala, como que isso acontece? É um milagre mesmo poder ler, compreender na primeira vez, saber como estudar e ter todos esses resultados. A gente fica muito feliz. Nós nunca aprendemos uma técnica, essa é a verdade, né? A verdade é que a escola não ensina exatamente, não sei se como deveria, ou enfim, porém, a genética tem a resposta, né, para isso. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Não existe como estudar. A não ser o nosso método de estudo, desenvolvido por L.A. Ron Hubbard, não existe nada na escola que ensine como estudar para aprender e aplicar. a gente vai para a escola, todo mundo vai para a escola, de repente, ai, tem prova, ai, tem que ir bem na prova. Então, o que vai cair, professor? Vai cair isso, isso, isso. Aí você decora, 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 joga na prova, tira 10. Êêêê! Só que depois não lembra de mais nada. Se tira 10, né? E outras pessoas com mais dificuldade não tiram 10, tiram 5, tiram 4, tiram 2. E aí não compreendem, aí continuam, e é uma compreensão em cima da outra, e chega na adolescência, já está aqui, não aguenta mais, e aí que ocorrem mais as evasões, que são as desistências do estudo. Imagina uma pessoa desistir de estudar? Que futuro que ela tem? Então, esse método é tão legal, o que eu gosto muito é abrir as portas da educação, quer dizer, com esse método você pode aprender qualquer coisa, qualquer tema, qual o tema que você está tendo dificuldade? Matemática, física, química, às vezes é biologia, tem gente que gosta de uma matéria, não gosta da outra, com esse método você consegue aprender qualquer coisa, aprender de verdade, aplicar e ter sucesso na aplicação. Inglês também. Isso, as pessoas procuram muito a gente pelo inglês, por outros idiomas, com cursos, e tem dado muito resultado. Olha, coisa boba, até pegar um manual para fazer uma montagem, aquilo já fica fácil, porque às vezes a gente pega alguns manuais de montagem, tem uma dificuldade de entender a figura A, monta na figura B, imagina, você pega aquilo e monta rapidinho, já fica fácil. Que boquê, facilita bem. Então, o que você recomenda para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo pela internet, Marilu? Eu recomendo que adquira os livros, né? Propostos no kit hoje. Propostos no kit hoje. e, se possível, participe do workshop, né? Da palestra, que vai, que introduz bem no assunto. A pessoa, a gente comprar e ler é uma coisa. Quando você está interagindo ali com o orientador, ele começa a tirar dúvida e aí aparece as suas dúvidas, é bem melhor. Isso. Não vai completando. Primeiro passo, adquirir o material. Adquirir o material. Segundo passo, ir no workshop. E terceiro passo, tem o curso completo, que é o curso do livro inteiro. Então, tem muita coisa. Tem plantão de dúvidas gratuito, tem muita ajuda. Todos os nossos colaboradores têm muita paciência, muito amor, porque a gente quer, como nós tivemos os resultados, a gente quer que todas as pessoas que nos escutam, nos veem, tenham os mesmos resultados. Eu quero que você se torne independente, capaz, autodeterminado, que você possa estudar tudo o que você queira, aprender, aplicar com competência competência e ser um sucesso completo. Porque, sabe qual é a fórmula do sucesso? Foco e ação. E se a pessoa não faz nada, se ela não muda, se ela fica só ouvindo a rádio mundial, que lindo, que lindo, e não faz nada, não resolve. Ela vai continuar tendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Então, entre em ação. O foco é em você, é estudar, aprender, poder aplicar, ser mais competente, ter um melhor emprego, ter seu próprio negócio e ganhar mais dinheiro e atingir seus objetivos. Isso aí. Com leveza e felicidade, se sentindo muito bem, que a gente se sente assim, maravilhoso, de ver a sua produção, foi eu que fiz. E todo mundo admira, parece uma obra de arte, né? Nossa, você escreveu esse texto? Ah, é muito gratificante. Ai, que bacana. Não esqueça, pessoal, que nós estamos aí ao vivo, live no Facebook, então, comentem, curtam, compartilhem, tá? Você pode fazer qualquer pergunta, não tem como responder agora, mas você pode fazer a pergunta ali e a gente responde, tá? Logo que chegar no escritório, a gente responde todas as perguntas, fique à vontade, compartilhe à vontade para os amigos, passe essa boa notícia para mais pessoas, nós estamos aqui passando a boa notícia para vocês, então repassem para que seus amigos, parentes, colegas, amigos do Facebook, possam ter essa informação. Isso, muito bem. E chegamos, então, na hora de anunciar o kit de hoje. Isso. Qual é, Eurin? Então, o kit Aprendendo a Aprender, então, ele tem um livro sobre estudos, as técnicas de estudos que falamos aqui, e o livreto Ferramentas para o Local de Trabalho. Opa! Comprando hoje, nesse feriado de carnaval, quem ficou em São Paulo, ganha ainda um brinde, que a participação do workshop amanhã, amanhã workshop, terça-feira, às 15 horas da tarde, ganha a sua participação lá, comprando o kit de hoje. Ganha de brinde também, o Caminho para a Felicidade, e um teste, que chama Análise de Capacidade Oxford. Isso é só para os 20 primeiros, hein? Os 20 primeiros que ligarem, vão ganhar mais um livro, Caminho para a Felicidade, e um teste Oxford, de Análise de Capacidade, ganha seu teste de personalidade, só para os 20 primeiros que ligarem agora, nos telefones, 5071-9508, é São Paulo 11, 5071-9508, ou 4108-0799. Ah, e qual o preço do kit, porque o pessoal já tem que saber, assim, já liga já para comprar. Tudo isso, já entregue em casa, por apenas 100 reais. Uau, tá parou! Sim, então, é um presente, realmente, para quem ficou no carnaval aí, que é voltar do carnaval, melhor ainda, mais competitivo, com mais chance de prosperar na vida, e nós temos toda a certeza, que vai ser assim, todo esse kit, o manual de estudos, ferramentas para o local de trabalho, e para os que comprarem ainda, hoje, nas próximas horas, até as nove da noite, tá? Ah, é, exatamente, é bom falar, porque o pessoal fala, nossa, segunda-feira, o pessoal está trabalhando, tá sim, porque a gente quer o melhor, para você, por isso que a gente está trabalhando aqui, então, liga até as 21 horas, para que você possa obter esse kit, e ter todos os brindes. Tá, então, quem está lá, a Estela, o Juliano, a Luciana, estão prontos para receber sua ligação, tá, deixa o seu número lá, qualquer coisa que tiver congestionada, as linhas, insista um pouquinho, mas, não deixa de levar, então, todo o seu kit, por apenas 100 reais, ainda ganhe um workshop, toda a consulta, quem está no interior, qualquer outro momento que puder, ou que passar por São Paulo, ou até por telefone, a gente vai instruir, e você obter realmente, é esse que é o nosso trabalho, que você obtenha realmente, todo o benefício dessa técnica, que está nos livros. Exatamente, sem falar que eu também, vou com frequência para Jundiaí, Campinas, quero voltar, toda aquela área de Sorocaba, que eu costumava ir também, então, se você é dessa região, vai comprando o kit, vai estudando, tira suas dúvidas comigo, com o Eury, por telefone, Skype, Facebook, tem muitas formas agora, e aguarde que estaremos na sua cidade, e se você estiver numa cidade aí, que, ainda, eu ainda não fui, ou é só formar um grupo, se você formar um grupo de 20 pessoas, nós vamos até você, e aí você pode também, ter um workshop na sua cidade, então, tem várias formas, e também não é nada difícil, quem está até em Campinas, vir a São Paulo, por um dia, é rapidinho, como eu vou para Campinas, você também pode vir para cá, e participar com a gente aqui, mas está tudo no livro, toda a informação, então, é muito didático, cheio de gravuras, vê se dá para mostrar um pouquinho aí, Eury, as gravuras do livro manual básico de estudo, para eles verem que é bem fácil, que a pessoa fala assim, mas eu já tenho dificuldade de estudar, e ainda vou, como é que eu vou ler o livro, então, tem, tem, um pouco de leitura, mas tem bastante gravura, bastante figura mesmo, para facilitar, para que você possa entender, e possa usar esse método, que a Marilu, e milhões de pessoas, a linguagem é bem simples, é bem compreensiva, não há nada que trava, não, é muito interessante, isso mesmo, então, ligue agora, para não perder a oferta, o telefone é, 11-5071-9508, 11-5071-9508, ou 4108-0799, 4108-0799, liga agora, e peça o seu kit, aprendendo a aprender, Ok, muito bem, Lúcia, obrigado pela participação, obrigado Marilu, que fantástico, eu que agradeço a oportunidade, sim, fantástico, com o seu desempenho, parabéns, continue levando a isso, para os seus amigos, a família, tudo lá no trabalho, e continue prosperando, imagine quantas crianças, que vão se beneficiar com isso, então, isso aí vai multiplicando, então, você também, não deixe de ligar, e fazer parte, então, agradeço muito a presença do Eurida, Marilu, estarei com vocês, então, agora, gente, só na outra segunda-feira, 7h30 da manhã, porque mudou o horário, e mudou o mês, então, o próximo programa de Dianética, é segunda, 7h30 da manhã, já em março, mas, clica aí, vai comentando no Face, porque não acabou, no Face a gente responde, todas as perguntas, um abração a todos, tchau, tchau, boa noite, tchau, tchau, boa noite a todos, tchau, tchau,